Bom dia, um bom dia com o casal abençoado, já fazendo um ensaio fotográfico, vai mulher, mão no bolso, ela agora quer uma mulher apaixonada, né? Vai mulher, pose, assim o casal bem apaixonado, bem sexy, olho no olho amiga, olho no olho, se aproxima mais o corpo todo. Eita, deve estar um bafo de boca ali com tudo, assim, bafo com bafo, isso amiga. Você para, sorrindo. Agora, olha só um para cá. Isso. Ela olha, vai mulher. Agora puxa ele... O que a senhora quer, né? Vai já ser com o deutão. Ó, puxa ele com tudo, assim, a cintura. Gente, bom dia. E aí, estamos indo embora agora da praia. Vamos pra Penedo. Eu vou pra casa amanhã, gente. Acredito que amanhã eu tenho que ir pra casa, porque senão amanhã vai dar escândalo. Aí me fechar com a minha cara, porque ela tava fechando porque eu tô demorando, porque eu já ia hoje, aí fiquei pra amanhã. Aí eu vou amanhã, se Deus quiser. Que foi, crianças? Ai, ia falar um negócio que eu esqueci. Ai, tô indo arrumar meu cabelo. Não é uma tragédia, hein? Dá um grau na minhazinha que tá horrorosa, assim. E é isso, gente. Aí nada mudou, meu amor, hã? Como se não gostou com a linda, gente? Oi, mas tem a maminha brincando. Ó, gente. Ai, sou. Ai, sou. Ai, sou. Ai, gente, olha. Que coisa linda. Deixa eu falar, essa camisa é meio rasgada aqui, ó. Ela tá rasgada aqui. Ela tá rasgada aqui. Mas eu tô usando ela, porque ela é nova. Essa mancha aqui, eu não sei o que foi. Eita, mulher, de que boa. Acho que eu manchei lá em casa lavando. Só que ela é nova, gente. Eu usei essa camisa poucas vezes. Então eu não ia jogar pro mato, nem deixar de usar, porque tava com um rasgozinho aqui, né? Claro que não, amor. Né, gata? Eita, mulher, agora é um casal, né? Um casal, dois. Gente do céu, tô sem chão. Tá aí, mulher? Vai, amiga. Vou fazer a pose pra foto. Aqui nas flores. Eita, essa flor fica até aí. Vem, amiga. Pega assim. Tá show. Ai, ficou lindo. Ai, vai comer outra planta. Sentada aqui. Arrasou. Achei de bosta de cachorro. Vai. Aliás, vamos aventar, amiga. Nessas plantas aqui, olha. Agora essa vai dar certo. Ah, essa ficou arrasante. Caramba. Ficou arrasante. Aproveitar que eu tô aqui, vou dar uma cagadinha no mato. Me deu até saudade. Nunca mais caguei no mato. Com maneiro em casa. Procurar aqui uma moita bem escolhida. Pra mim fazer os baços. A gente fica saudade. A gente quer recordar e viver. Oxe. O que foi aquilo? Bom dia. Ai. Vamos, amiga. Bora que a gente tem que arrumar o cabelo. Como é meu nome? Neide. Como? Neide Lima. Neide? Tu me segue, amiga? Neide Lima. Claro que eu me sigo. Tu segue Neide Lima? Neide Lima. Neide Lima. Neide Lima. Neide Lima. Neide Lima. Você não tava na praia, botando foto, mas o Carlinho não? Oi. Neide Lima. Neide Lima. Sala de Neide Lima. Ela sabe. Me segue. Maravilhosa. Vendo sua boa revista da Avon. Seus desodorantezinhos. Eu amo, amiga. Charisma. É. Esse Will de Cláudio. Esqueci o nome desse. Não sei o nome desse. Ó. Vário. Arrolão aqui, ó. Uma amiga minha uma vez pegou um deles e falou, tá minha outra. Um buraco. Tu acredita? Eu amava usar, amiga. Ai, minha amiga. Oi. Taís, mulher revista. Tem promoção, amiga da Avon, esses dias? Oi. Oi. Copy, cabelo. O que mais? Cabelo. O salão mais famoso desse Penece. Hã. Vai fazer mais o que, amiga? Da lixa. Vai fazer o que mais? Vamos transformar hoje que é aniversário da Madalena, né? Tem que ficar linda, né? Tem certeza, tá? Eita, Teresa Cristina, mulher. Dá um close. Toda na Carmen Steffens, porque ela é dessa. Como é figurante? Olha. O que, mulher? O que, mulher? E vem fazer o que hoje aqui? Vai fazer... Eita, deitei o bofe, gatão, bonitão. É? É, os carvalos, vai pra você olhar. Vim aqui, mandei um beijo e um abraço. Mulher, não quero ser o macho não, me respeite, olha. Mulher, me conta como é que tá a vida agora no sítio. Olha aí, eu recomendo. Em ter lugar melhor você tá na sua fazenda, acordando com as galinhas, dos cavalos. Sou, sou fazendeira minha, maravilhosa. Tu tira a leite das vacas? Ainda não, né, amigo? Só tem só um cavalo. Como é, amiga? As galinhas botam ovo. Tem cabra, essas coisas. Porco. Tem porco. Ah, sim. Continui. Quando chegar eu lhe digo, só tem um dos meus cavalos, que é uma marca do mundo, a Maia, que pariu, viu? A Maia pariu, sai fecheira. Minha pessoa, minha pessoa pariu. Três, três. Não, não foi isso onde isso é ela, né? Mulher.